Música No domingo, entramos na casa do Senhor Para nos alimentar, deixaríamos evangelizar Olá, meu irmão e minha irmã Gostaria que você me acompanhasse numa caminhada bonita Para podermos juntos redescobrir a beleza do domingo, o dia do Senhor Sobretudo neste tempo de pandemia, onde estamos impedidos de nos encontrar Nós vamos cada vez mais desejar o encontro com Cristo e com os irmãos A este respeito, eu escrevi uma carta pastoral E gostaria que nesta caminhada, cada dia você pudesse ter a oportunidade de refletir Sobre um aspecto desta reflexão sobre o domingo A carta pastoral tem diversos temas que nós iremos desenvolver Não sei até quando nós vamos, mas cada dia um encontro Eu irei enviar para você cada dia uma porção, o prato do dia Suficiente para refletir, para digerir e assim poder se enriquecer com esta reflexão Aqui está a carta pastoral deste ano O título é o domingo E o subtítulo é no domingo entramos na casa do Senhor para nos alimentar E saímos para evangelizar Então é bom você ter uma ideia de como será esta caminhada Antes de tudo, uma introdução Vamos ver por que as pessoas deixaram de participar da celebração dominical A importância de usar bem do tempo E o primeiro capítulo tem como finalidade nós descobrirmos o sentido do sábado Que era a grande festa dos hebreus Por isso, as características do sábado judaico E logo em seguida, o que é que Jesus pensava do sábado? É o homem como medida da lei Santificar o sábado fazendo o bem Viver o sábado cuidando dos irmãos Desamarrar as amarras Deus que cuida do homem e trabalha também no sábado Depois teremos o segundo capítulo No segundo capítulo vamos tratar do domingo, o dia do Senhor Vamos ver qual é a novidade do domingo As várias denominações do domingo Os elementos constitutivos do domingo E quais são? A assembleia, o perdão, a reconciliação, a partilha Iremos ver a relação entre domingo e eucaristia E quanto é importante o domingo na paróquia E enfim, neste segundo capítulo Uma experiência bonita dos primeiros cristãos Sem o domingo não podemos viver No terceiro capítulo nós vamos enfrentar algumas questões Que são indispensáveis para poder compreender melhor O sentido do domingo É dia do Senhor ou é dia do homem? Deus é o Senhor do tempo Depois iremos ver o suplemento de alma necessário para bem celebrar o domingo O traje da festa O sentido entre o descanso e o momento de recarregar a própria alma, o próprio espírito Lembrar que a missa não basta E lembrar também a dimensão social do domingo A festa do domingo é festa da família E os elementos que devem marcar esta festa são o louvor, a acolhida A expressão que deve transbordar do nosso rosto, das nossas feições Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos-nos e nele exultemos E depois, no capítulo 4, iremos ver a relação entre missa e missão A missa não termina na celebração, mas continua na missão A Eucaristia forma missionários Por isso é impossível ficar quieto, sossegado, sem viver a missão Daí a importância desta vivência missionária Enfim, a conclusão Nós iremos colocar alguns questionamentos Para rever nossos hábitos pessoais, familiares e comunitários Iremos dar algumas sugestões de como vivenciar o domingo em comunidade Enfim, uma carta para os pais Que são certamente fundamentais para que toda a família possa viver bem o domingo, o dia do Senhor Não há como fingir que não tenhamos percebido que para muitos cristãos O domingo perdeu seu significado original E foi reduzido a simples fim de semana A um tempo qualquer de descanso E para muitos, infelizmente, de fuga Há um número incontável de pessoas Que gastam inutilmente o domingo, este bem tão precioso Drogando-se nas redes sociais Alienando-se em experiências frustrantes e evasivas Correndo de um lado para o outro Plugando suas vidas em tomadas erradas Assim que, em lugar de receber energia positiva e bem-fazeja Ficam carregados de um espírito de tristeza e enfado Há também quem mata o domingo com duplo trabalho Viola ou vende o dia de descanso Considerando um dever imposto A ser pago a um Deus fiscalizador Inconformado diante desta realidade E profundamente convencido De que o domingo é um tesouro Que não podemos permitir nos seja roubado Eu quero oferecer estas reflexões Através da carta pastoral Com o intuito de ajudar Cada irmão, irmã, padre, diácono, religiosas Pai, mãe, catequistas As nossas comunidades, as pastorais, os movimentos A descobrir ou redescobrir a beleza E a importância do domingo cristão E o privilégio de poder participar da Eucaristia Sem a qual a nossa existência permanece fechada Num horizonte tão estreito Que não consegue mais ver o céu Domingo, para nós cristãos Não é o final de semana Nem o sétimo dia Mas o primeiro dia O mais cristão de todos os dias Dia do Senhor e dia do homem É o dia da comunidade É o nosso dia No qual não vamos à missa porque é festa Mas é festa Porque vamos à missa Dia tão importante Que sem ele E sem a missa Não podemos viver Pois precisamos dele E do Senhor da vida É isso que estamos sentindo Nestes dias de pandemia Não poder participar da Eucaristia O domingo Para nós cristãos Não é apenas uma suspensão Das atividades comuns Mas um bem preciosíssimo O momento em que descobrimos A forma eucarística Que nossa vida deve ter Assim A maneira como celebramos O domingo Determinará a maneira Como viveremos O resto da semana Participar da celebração dominical E alimentar-se do pão Eucarístico Não é uma mera obrigação Mas uma necessidade Para nós Que precisamos Da energia necessária Para permanecer No caminho Que Deus nos aponta De fato Se o seguirmos Nos realizaremos Se o abandonarmos Nos perderemos Muitos não participam da missa Porque não conhecem o seu valor Eu tenho certeza Que se o conhecessem Não poupariam esforços Para participar Cabe então A cada um de nós cristãos Acender e fazer brilhar o domingo Considerando o momento mais bonito Mais esperado A experiência decisiva e insubstituível Que nos ajuda a viver Uma vida mais feliz E mais santa Iluminados por estas reflexões Será mais fácil Entender e viver O objetivo pastoral Que nos acompanha Ao longo deste ano No domingo Entramos na casa do Senhor Para nos alimentar E saímos para evangelizar Façamos do domingo A marca da nossa Identidade cristã Comprometendo-nos a transmiti-la De geração em geração Enfim Para refletir Umas perguntas Que importância tem o domingo Para mim E para minha família Como é o meu domingo O que costumo fazer Durante todo o dia de domingo Partilhe Com seus familiares Amigos Com seus contatos Estas reflexões Para que mais e mais pessoas Possam descobrir Ou redescobrir A beleza Do dia do Senhor Até amanhã Receba o meu abraço E a benção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo Amém No domingo Entramos na casa do Senhor Para nos alimentar E saímos para evangelizar Amém Amém Amém